Tenho que te confessar uma coisa. O quê? Eu ainda sou virgem. Como? Você já foi casada há dez vezes? Sim, mas... O primeiro era político, só prometia e não cumpria. O segundo era bancário, só entendia de fundos. O terceiro era poliglota, só entendia de línguas. O quarto era massagista. Só esfregava. O quinto era caçador, só gostava de viado. O sexto era médico, só examinava. O sétimo era juiz do interior, não tinha vara. O oitavo era coveiro aposentado, não enterrava mais. O nono era perfumista, se contentava só com o cheiro. O décimo jornalista, só falava pra todo mundo. E agora, minha esperança é você. Por quê? Você é um advogado. Tenho certeza que vai me foder. Ai, meu Deus! Uai, seu app de vídeos curtos.